Então, como que é a definição de uma ventilação não invasiva? Nada muito complexo, né? Você tá dando pressão através de uma interface que não está dentro da sua glote traqueia, né? Então, não é um dispositivo que é invasivo, você não tem cânulas endotraqueais. Então, você vai usar outras interfaces que eu vou mostrar pra vocês. Nessa foto é uma facial total, o cara tá aqui super pleno, mas a gente sabe que não é tão agradável assim, tá? Até na época da pandemia e tudo mais, na UTI que eu tava trabalhando, a gente testou na gente mesmo como que era. Não é nada agradável essa máscara. Então, assim, não é muito confortável, mas é uma das opções que a gente tem, tá certo? Você pode usar máscaras nasais, oro nasais, faciais, capacete. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, prós e contras de cada um, tá? E aí, você vai conectar esse ventilador, essa interface, ou num ventilador próprio para a ventilação não invasiva, ou o ventilador mecânico que a gente tem pra cuidados intensivos. E aí, vai ter só umas diferenças de ajustes nesses dois aparelhos que eu vou falar pra vocês também, tá? Lembrar que a gente pode fazer sobre um nível só de pressão, que geralmente é o CIPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, ou dois níveis de pressão, seria o BIPAP, vou mostrar pra vocês, tá? E lembrar que a VNI, ela é muito boa, se bem indicada e no tempo correto, ela vai diminuir o número de traqueostomias, necessidade de intubação, vai facilitar o desmame e extubações mais precoces. Então, fazê-la é extremamente importante. Pacientes que ficam muito tempo intubados, sem maior risco de lesão traqueal, pneumonia associada à ventilação mecânica, a musculatura fica mais enfraquecida, o excesso de drogas sedonalgésicas pra esse paciente. Então, assim, quanto mais tempo você mantém o paciente intubado, maior a quantidade de complicações, né? Então, a gente não quer isso. E aí, a VNI entra como tanto uma forma de você prevenir a intubação, quanto uma tentativa de você extubar mais precocemente, tá bom? Certo? Então, o que a gente tem pra fazer ventilação não invasiva? Esse slide eu trouxe no início, porque ao longo dessa aula eu vou passar alguns conceitos que eu gostaria que vocês entendessem, e mais no final eu vou esmiuçar melhor esses parâmetros, tá? Mas a gente tem dois níveis de pressão. Aí você tem o BIPAP, tá? Que é o B-Level Positive Airway Pressure. Então, é o quê? Você tem uma pressão inspiratória que você seleciona, mais uma pressão expiratória, ok? Esse aqui é o aparelho próprio pro BIPAP. Quem não tem, sei lá, um parente, né? Um tio, um avô, um pai, que tem a apneia obstrutiva do sono, que faz isso aqui no período noturno, tá? Então, é mais ou menos isso. É um aparelho próprio pra isso, tá? Eu, pelo menos, não tenho no serviço, o que a gente mais faz é no ventilador mecânico mesmo. Então, a gente tem no ventilador mecânico como fornecer ventilação não invasiva com parâmetros diferentes. Então, a gente usa uma pressão de suporte, né? Que a gente vai medir. Ela é diferente dessa pressão inspiratória, eu vou mostrar pra vocês. E a pressão positiva no final da expiração. E essa daí já é meio parecida com o EPAP, é só a forma de ofertar que é diferente. Mas ela é mais ou menos a mesma coisa, que é aquela pressão positiva que fica no final da expiração, pra não deixar os seus alvéolos colapsar, tá? Então, esse aqui é o modo PSV mais PEP que a gente vai usar. E quando você tá dando só um nível de pressão, então é uma pressão positiva contínua, tá ali o tempo todo. Enquanto dois níveis é aquela pressão positiva contínua, tá lá mantendo o tempo todo. E quando o meu paciente inspira, ele vai lá e ajuda o paciente, né? Que é a pressão do suporte. No CPAP não, é só aquele volume, aquela pressão em centímetros de água para manter os alvéolos abertos. Então, a gente usa muito o CPAP na NEO, nos prematuros, diminui o risco de broncodesplasia pulmonar, né? Então, é uma excelente coisa pra gente fazer. Tem na comunidade também a aula de reanimação neonatal, tanto nos maiores de 34, quanto nos menores, atualizada com as recomendações de 2022, tá? Então, se vocês quiserem, tem na comunidade também. Eu falo melhor sobre isso, porque aí lá a gente vai usar um dispositivo diferente, que é o ventilador manual em peça T, que ele fala, né? Então, que é o nosso Baby Puff sem vínculos comerciais e sem interesses financeiros com nomes de marcas, tá bom? Tá bom? Tchau.